O mano Didi suspeito, vai arrasar você todinha Vai puxar o seu cabelo, é só tapar na pan, na pan, na pan na pan na xerequinha Tapar na pan na xerequinha O mano Didi suspeito, vai arrasar você todinha Vai puxar o seu cabelo, é só tapar na pan na xerequinha DJ suspeita arrasta ela, o suspeito arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela O suspeito arrasta ela, DJ suspeita arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela E pro DJ suspeito desse jeito ela aquece É nas preliminares que as novinhas se enlouquecem Chupa, 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 lá me faz um boquete Chupa, 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 lá me faz um boquete Chupa, 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 lá me faz um boquete Chupa, 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 lá me faz um boquete O mano DJ suspeito vai arrasar você todinha Vai puxar o seu cabelo é só tapar na pan, na pan, na pan, na pan na xerequinha Tapa, na pan, na pan, na xerequinha Tapa, na pan, na xerequinha O mano DJ suspeito vai arrasar você todinha Vai puxar o seu cabelo é só tapar na pan DJ suspeito arrasta ela, o suspeito arrasta ela Pro bico da favela, pro bico da favela E pro DJ suspeito desse jeito ela aquece É nas preliminares que as novinhas se enlouquecem Chupa, 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 lá me faz um boquete Chupa, 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 lá me faz um boquete Chupa, 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 chupa